Esporte MS.com.br Esporte MS.com.br Esporte MS.com.br Esporte MS.com.br Peraí, não, do gol, a bola vem cruzando todo. Minho pô, vai fazer um golaço, um gol pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol. Pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro laço na Arena da Paz. Um gol de garoto que quer ser artilano. Um gol de garoto que tem o cheiro do gol aqui na Arena da Paz. Pra mostrar o futuro do futebol, se vai dar na sense. Quem sabe agora ressurge o futebol se vai dar na sense. Rinaldo tem cheiro de gol, garoto. Ele recebeu a bola pressionada pelo goleiro e também pelo zagueiro. Ele girou, mas como foi na bola, a bola sobrou pra ele. Ele parou, olhou com toda tranquilidade, tocou pro fundo da rede. A bola foi com a irmã Sabente. É bola na rede. Bola na rede na Arena da Paz em Campo Grande. Rinaldo, Rinaldo faz o segundo gol. Lá vem o pão do seduque na grande. Ela foi derrubada, chegou a zagueiro pelo corte. Bola na rede. Bola na rede na Arena da Paz. Explode. Explode a pequena mais. Barilhenta. Torcida do time do seduque do time do Grêmio Santo Antônio. Amplia o placar, Rinaldo. Artilheiro dos artilheiros, cheiro de gol. O Ricardo Paredes. Garoto tem talento, tem cheiro de gol, Ricardo. 2x0. Me conta o detalhe do gol aí, Ricardo. Ele tem cheiro de gol, não pode bobear com o Rinaldo, né? Erro do sistema defensivo da equipe do seduque. Erro de marcação. Se confundiram ali o João Pedro, o zagueiro e também o goleiro Humberto. E foi esperto aí o Rinaldo, tocou no cantinho, guardando aí o segundo dele, o segundo da equipe do Grêmio Santo Antônio, que abre boa vantagem nessa final. 2x0 para cima do seduque Severo. Equipe do seduque, do Anastácio, perde para o cara 2x0. O Caio levantou para Renato, chega lá em cima. Caio faz o cabelo, sobrou, voltou para o Caio. Está em condição e vai levantar. Marielson França, cortou, sobrou para a Everson. Ney faz o corte, uma, duas vezes, chegou. Errou, falhou na marcação para Pedro Henrique. Um balanço, sobrou Pedro Henrique, bateu para o gol. Para o gol. E o vale lá. Com Pedro Henrique. Bola na rede. Bola na rede. Aqui no ano, o Feracan, numa fringaiada, no bate-rebote. O Pedro Henrique lutou duas vezes contra a zaga da equipe do Everson Antônio. E aí, a bola subiu limpa para ele, bateu forte no candidato de Luzada. Pode fazer aos 26 jogados e passados desse segundo tempo. Marca e desconta aqui na Arena da Paz. Para a felicidade de toda a torcida que veio de Aquila Uana e Anastácio aqui. Explode a pequena, mas barulhenta a torcida de Anastácio aqui da Uana. Pedro Henrique, bola na rede. Bola na rede aqui na Arena da Paz. O Fernando Blanc, me conta o detalhe do gol que só você viu, Fernando. O detalhe do gol é que foi, antes do gol, um samba do crioulo doido. Bola rebateu entre Pedro e Pablo, entre a zaga do Grêmio Santo Antônio. Bola bate, rebate, de repente sobrou do pé direito do Pedro. Bateu forte, bola no meio do gol. Não deu para o goleiro James. O Grêmio Santo Antônio tem um. Pedro faz o primeiro do Seduc.